Boa tarde, meus irmãos. Que bom estar aqui com vocês e vamos aqui dar continuidade em nosso estudo. Vamos estudar mais um pouco da palavra do Senhor e dando continuidade ao nosso estudo de seitas e heresias. Hoje nós vamos estudar sobre uma sociedade secreta. Vamos ver um pouco sobre a maçonaria. Talvez então você já conheça algum maçom ou na sua cidade você já viu uma loja maçônica. Este símbolo que está aparecendo aí na sua tela é o símbolo da maçonaria. Talvez você também já tenha visto esse símbolo em algum local. Um adesivo de carro ou pingente na roupa de alguém é o símbolo da maçonaria. Todos esses simbolismos aqui eles têm um significado e nós veremos a partir deste estudo. Então hoje nós vamos estudar um pouco sobre essa sociedade secreta maçonaria que é uma seita. Não se trata de uma igreja, mas sim é uma religião que abraça e aceita outras pessoas de outras religiões também. Então como que essa seita ela deu início à maçonaria? Primeiro meus irmãos que não se sabe a origem ao certo da maçonaria. Nem seus adeptos acabam concordando como realmente a maçonaria ela surgiu. Alguns vão dizer que ela surgiu dos antigos mistérios religiosos do antigo Egito e da Grécia. Outros vão dizer que ela surgiu no período da construção do templo de Salomão. Então quando Salomão estava construindo o primeiro templo em Jerusalém, foi dali que surgiu essa sociedade secreta, recebendo o nome de maçonaria com o tempo. Outros vão dizer que surgiu com um grupo de pedreiros liderados por um homem chamado Numa. Ele viajava, ou esse grupo viajava à Europa, construindo basílicas. Então esse grupo de pedreiros acabou ali formando essa sociedade secreta chamada de maçonaria. Mas eles não sabem ao certo, nem eles mesmo, dizer como realmente surgiu a maçonaria. O que vocês sabem é uma sociedade secreta e coisas esquisitas acontecem ali dentro. Mas o primeiro registro que nós temos de uma fundação, de uma loja maçônica, loja maçônica é o local onde eles se reúnem. Então o primeiro registro é de 1717 em Londres. Ali é o primeiro registro da formação de uma loja maçônica. A maçonaria, meus irmãos, não se trata, como nós dissemos aqui, de uma igreja. Mas sim é um movimento religioso e sincrético. O que seria sincretismo? É a união de várias crenças, de várias religiões. Então a maçonaria faz isso. Abraça outras crenças, abraça outras religiões. Formando assim uma confusão, formando assim o sincretismo. Muitas religiões sendo introduzidas aqui, muitas crenças sendo introduzidas na maçonaria. É uma sociedade secreta e quando nós analisamos a maçonaria com a palavra do Senhor, nós percebemos que a maçonaria é pagã. Não é coisa de Deus, não é coisa boa. Mas nós vamos ver que ela é nociva à fé, é perigosa à fé do cristão. Esse símbolo que está aparecendo aí na sua tela, que é o símbolo que normalmente é usado na maçonaria, que simboliza a maçonaria, tudo aqui tem um significado. Por exemplo, o compasso simboliza a busca da perfeição. Então o compasso vai trazer essa ideia de você buscar a perfeição, ter uma vida perfeita. O esquadro, que também está aparecendo aí na sua imagem, simboliza uma vida reta. É a pessoa ter aqui na Terra uma vida de retidão. O G, ele é o simbolismo do Gadu. E o que é o Gadu? Seria o Deus que é adorado dentro da maçonaria. Gadu significa grande arquiteto do universo. E aqui nós vamos falar um pouco mais sobre Gadu. O triângulo, por exemplo, dentro da maçonaria significa perfeição de Gadu. E eles fazem uso de velas ali dentro também da maçonaria. Por exemplo, dentro da maçonaria existe um altar que tem uma forma de triângulo. Neste altar também possui ali sete velas. Algumas velas que precisam ser acesas para a leitura dos livros sagrados. E o que eles acreditam a respeito das velas? Antes de fazer a leitura de um livro sagrado, você precisa acender as velas. Porque são elas que vão trazer iluminação para que você possa entender o que Gadu, seria Deus, tem a dizer para você. Então você não pode fazer a leitura sem ter antes acendido as sete velas. Tudo ali, meus irmãos, dentro da maçonaria existem muitos e muitos símbolos, muitos simbolismos. E cada um ali tendo um significado diferente. Então simbolismo é muito comum dentro da maçonaria e dentro comum ali das suas reuniões. Uma curiosidade que eu gostaria de passar para vocês é alguns maçons famosos. Pessoas que foram maçons e talvez você não sabia. Por exemplo, a primeira pessoa que eu quero apresentar aqui é Voltaire. A primeira pessoa também, Voltaire, ele foi maçom. Mozart, ele também abraçou a maçonaria. 14 presidentes dos Estados Unidos também foram maçons. Outra curiosidade também é que a cédula do dólar americano traz símbolos maçônicos. Por exemplo, você vê ali a pirâmide, você vê o olho, você vê o símbolo dos esquadros dentro do dólar. Simbolismo maçônico ali na nota americana. D. Pedro I, olha só, outro também que abraçou a maçonaria. Tiradentes também era maçom. Talvez você não sabia disso. Rui Barbosa, que foi primeiro-ministro da Fazenda, deputado, senador, ele também abraçou a maçonaria. Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro-presidente do Brasil, também era maçom. Floriano Peixoto, o segundo-presidente do Brasil, também era maçom. Duque de Caxias, que ele foi militar monarquista fiel a D. Pedro I e também Pedro II. Ele também tinha abraçado a maçonaria. Outras pessoas ainda? Jânio Quadros, que foi presidente do Brasil, também abraçou a maçonaria. Luiz Gonzaga, que canta músicas aí, fez o Nordeste ser famoso através também das suas músicas, também era maçom. Michel Temer, ex-presidente do Brasil, também maçom. General Hamilton Mourão, o vice-presidente atual do Brasil, ele também é maçom. Existem fotos dele dentro, por exemplo, da maçonaria. Vinícius de Moraes, poeta, também tinha abraçado a maçonaria. Marcos Pontes, que é o astronauta ou ministro da ciência, da tecnologia aqui do Brasil, ele também é maçom. Martin Luther King, que foi pastor batista, ele estava com a sua iniciação marcada para maçonaria. Só que antes dele se tornar maçom, ter ali a sua iniciativa ali na maçonaria, ele então foi assassinado e faleceu. Livramento de Deus ali também para a sua vida, para que ele não entrasse na maçonaria. Martin Luther King estava com a sua iniciação marcada. José Smith, que foi fundador dos mormons, e aqui nós estudamos sobre essa seita também, a seita dos mormons. José Smith, ele também foi maçom, abraçando a maçonaria. E mais um, Karl Marx, o pai do socialismo, o pai do comunismo, ele também era maçom. Então ele trouxe aí ideias estranhas, nocivas para a sociedade, ele também tinha abraçado também a maçonaria. Então aqui algumas curiosidades de pessoas famosas que também abraçaram a maçonaria. Vamos falar, meus irmãos, um pouco aqui sobre a relação das igrejas evangélicas com a maçonaria. A igreja presbiteriana foi a que mais tolerou maçons entre os seus membros. O que aconteceu? Porque a igreja presbiteriana houve um racha dentro dela. Em 1903 houve uma divisão por causa da maçonaria. Alguns não aceitaram maçons dentro, então, da religião, da igreja presbiteriana. Então o que aconteceu? Houve um racha. E desse grupo dos presbiterianos foi dividido um grupo chamado Igreja Presbiteriana Independente. Esta, eles, independente, não aceitam a maçonaria. Outras igrejas que não aceitam a maçonaria, que são antimaçônicas, Por exemplo, nós temos a Igreja Luterana, temos também a Batista Pioneira, que se separou da Batista da Convenção também por este motivo, porque a Batista da Convenção, muitas aceitavam a maçonaria. Teve uma ocasião que eu fui em Americana, interior de São Paulo, visitar o cemitério dos missionários batistas da Convenção. Então ali em Americana, ali em Santa Bárbara do Oeste, existe esse cemitério onde os missionários americanos que vieram para o Brasil, batistas, então eles estão enterrados ali em um local histórico. Quase todas as lápides, meus irmãos, têm o símbolo da maçonaria. Então tem ali o compasso, tem o esquadro, o símbolo do olho, do G, ali dentro. Quase todos eles têm o símbolo da maçonaria, porque antigamente a maçonaria era muito forte também dentro dos batistas da Convenção. Outras igrejas que não aceitam a maçonaria, Metodistas, Wesleyana, Assembleia de Deus, Batista Bíblica, e dentre aí outras igrejas também que não aceitam a maçonaria, não aceitam membros que sejam da igreja e também sejam maçons. A maçonaria, meus irmãos, ela criou algumas ordens. Nós temos aí a ordem dos Demolais, que é uma ordem para jovens. Então os Demolais é para jovens, Raibon Girls é para moças e a ordem das filhas de Jó também para as moças. A maçonaria não aceita mulheres dentro dessa religião, dessa seita, então não existe mulheres maçônicas. Só que eles, então, criaram ali algumas ordens para jovens, uma iniciação. É como se fosse um grupo de escoteiros. Eles não são maçons, mas já estão ali iniciando para a maçonaria, principalmente o grupo dos homens, que é o Demolais. Parece ser um grupo tranquilo, parece ser um grupo ali apenas de educação, um grupo de escoteiros. Mas, meus irmãos, é um grupo nocivo à fé, porque ali já tem a iniciação dos ensinamentos maçônicos. Um exemplo também, dentro da ordem dos Demolais, não se pode orar em nome de Jesus Cristo. Então, se alguém que é cristão e quer entrar para a ordem dos Demolais, lá dentro ele vai ouvir a palavra Deus, depois, mais para frente, vai ouvir o nome do grande arquiteto do universo, que seria o Gadu, mas não tem a oração em nome de Jesus Cristo. E outras coisas eles vão aprendendo ali dentro também, já uma iniciativa para as heresias maçônicas. Sobre Gadu, então vamos falar sobre o Deus que é adorado ali dentro. Sobre Gadu, este Deus, meus irmãos, não é identificável. Ele pode ser adorado por qualquer religião. Então, o significado de Gadu é grande arquiteto do universo. Então, esse Gadu seria o Deus de todas as pessoas. Como que funciona isso, então? Se você é cristão ou é hindu, ou que crê num ser supremo cósmico, ou islâmico, ou budista, ou satânico, lá dentro o seu Deus será Gadu. Então, o que acontece? Qualquer pessoa de qualquer religião pode entrar na maçonaria se for convidado. Então, eles não aceitam mulheres, mas homens podem entrar ali. Então, lá dentro da maçonaria pode ter alguém que é católico, pode ter alguém que seja protestante, pode ter um islâmico, pode ter até um satânico ali dentro. Eles só não aceitam ateus, porque ateu não acredita num ser supremo. Mas lá dentro, você que aqui fora, por exemplo, adora Deus, o islâmico que adora Alá, lá dentro, o seu Deus tem um outro nome, e ali vai ser chamado de Gadu. Então, você vai estar do lado de pessoas que são de outras religiões, seja a religião satânica, seja a religião islâmica, seja a mormon, seja a testemunha de Jeová. Ali dentro, você vai estar abraçando todos eles, adorando a Gadu, que seria um outro nome para o Deus que você adora. Então, começando já por isso, nós vemos que não é uma religião que vem de Deus, mas é uma sociedade secreta, nociva à fé. Nós temos vários textos bíblicos que refutam esta ideia que a maçonaria prega sobre um ser supremo, que ali todos os deuses que as pessoas adoram, ali dentro, afluem para um só Deus, que seria Gadu. Olha só o que diz Isaías 42, versículo 8. Na sua tela vai aparecer vários versículos, mas eu só lerei este aqui. 42, 8, diz assim... Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra à imagem de escultura. Meus irmãos, Deus é muito claro na sua palavra, nas santas escrituras, dizendo que ele não divide a sua glória com outro Deus. Como a maçonaria vai pregar, que os deuses que são adorados das religiões, ali dentro, na verdade, existe somente um que seria Gadu. Então, Alá e Deus, ou Buda, seria o mesmo Deus dentro da religião, da maçonaria. Dentro da loja maçônica, é o Gadu tem que ser adorado. Mas a palavra de Deus fala que ele não divide. Não divido a minha glória com outros deuses, com imagens de esculturas. Deuses que nem existem, só existem na imaginação do homem. Porque o único Deus verdadeiro que existe é o Deus da Bíblia. É o Deus que é revelado pela palavra do Senhor. Muitos versículos nós temos que mostram que o único Deus que deve ser adorado é o Deus criador dos céus e da terra. O Deus trino que mandou o seu filho Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Sobre Jesus Cristo, como que eles tratam a pessoa de Jesus Cristo? O ex-maçom Jim Shell, olha só o que ele diz na sua frase. Jesus não era o único meio de redenção para a sociedade perdida. Então, dentro da maçonaria, Jesus Cristo não é o único meio de redenção. Até porque cada um ali vem com o seu próprio Deus. O seu Deus que traz a sua salvação, afluindo num Deus único que seria o Gadu. Então, para ele, Jesus Cristo não é o único meio de salvação. Uma outra coisa ali dentro da maçonaria, não se pode orar em nome de Jesus. Se alguma pessoa que é crente e quer entrar para a maçonaria, receber esse convite, lá dentro, nas suas orações, não se pode falar no nome de Jesus. Porque o Deus adorado ali é o grande arquiteto do universo, ou Gadu. Toda oração é em nome de Gadu. Agora, uma curiosidade aqui, meus irmãos, para vocês. Após o terceiro grau, porque a pessoa entra como iniciante. Primeiro, segundo, terceiro grau, ela está ali no estágio de iniciante. Com o passar disso, ela vai subindo para mestre, subindo para outros graus. Quatro, cinco, seis, até chegar ao grau 33, que é o grão mestre, o grau superior. Cada vez que ela vai subindo de grau, coisas que são ocultas vão sendo reveladas para ela. Então, o iniciante não sabe de tudo ali. Por exemplo, quando a pessoa iniciante está no primeiro e no segundo grau, ela reconhece o Deus ali dentro como Gadu. Mas quando ela chega a partir do terceiro grau, está subindo de nível, outras coisas são reveladas, como, por exemplo, um outro nome de Gadu. E aqui eles vão aprender um outro nome de Gadu, que é Jabulon. O que significa Jabulon? Daí eu tenho aí, já vem de Jeová. Bu vem do nome Baal. E on do Deus egípcio misterioso. Daí formando o nome de Jabulon. E aí nós temos uma curiosidade. Você que talvez que gosta de futebol e assistiu a Copa do Mundo de 2010, na África, qual que era o nome da bola que deram ali para aquela Copa do Mundo? Jabulon. Será que tem alguma influência maçônica ali? Nós sabemos que os maçons são bastante influentes também no mundo. Uma refutação bíblica que nós podemos trazer aqui, eu gostaria de trazer apenas um versículo que refuta essa ideia que a salvação não é apenas por meio de Jesus Cristo. Um versículo muito conhecido, João, capítulo 14, versículo 6, diz assim. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui, meus irmãos, a Bíblia deixa bem claro também que Jesus Cristo é o único meio, o único caminho de salvação. Eu sou o caminho, não sou um dos caminhos, mas eu sou o caminho, eu sou a verdade, não uma das verdades. Eu sou a verdade absoluta, eu sou a vida, a única pessoa que pode ser devida e eu sou o único meio que pode levar você até o Pai, levar você até Deus, levar até o céu. Então, a Bíblia, ela declara que Jesus Cristo é o único meio de salvação. Mas dentro da maçonaria, isto não é pregado. O que é pregado dentro da maçonaria é que existem outros meios de salvação e Jesus Cristo não é o único. Já que os maçons não são apenas evangélicos, mas qualquer pessoa de qualquer religião pode entrar ali dentro da maçonaria com as suas crenças, com a sua Bíblia, com seus deuses dentro da maçonaria. Então, eles vão pregar isso e a gente já percebe que também sobre Jesus Cristo, como eles estão errados, mas estão pregando heresias por aí. Sobre a Bíblia, o que eles pensam sobre a Bíblia? Para os maçons, meus irmãos, a Bíblia não é a regra de fé e prática, mas apenas um símbolo. O que eles acreditam, então? Que a Bíblia ali simboliza a palavra de Deus, que seria de gadu, mas ela não é realmente a palavra de Deus, é apenas um símbolo. E eles ali, por exemplo, quem é islâmico vai ter lá dentro o Alcorão. Quem é mórmon vai ter lá dentro o outro evangelho, o evangelho dos mórmons. Cada um de cada religião vai levar ali para dentro a sua Bíblia, o seu livro sagrado. E eles vão ter tanto a nossa Bíblia, como o livro dos mórmons, como o Alcorão, no mesmo pé de igualdade. Todos esses livros que são sagrados para as suas religiões, para os adeptos das suas religiões, eles têm o mesmo pé de igualdade. Todos eles apenas simbolizam a palavra de Deus, mas não é de fato a palavra de Deus. Então, se existe um protestante, um cristão que quer entrar para a maçonaria, quando vai fazer a iniciação, o que ele precisa fazer? Se ajoelhar sobre aquele altar, que tem forma de triângulo, que existem as velas ali, e vão colocar a Bíblia diante dele, ele vai fazer, então, o seu juramento, que está entrando para a maçonaria, diante da Bíblia, já que ele é cristão. Se um mórmon for entrar ali para a maçonaria, então vão colocar ali diante dele, naquele púlpito ali, o livro dos mórmons. E ele vai fazer o juramento em cima do livro dos mórmons. Se um islâmico for entrar para a maçonaria, então vai ser colocado diante dele o Alcorão, e ele vai fazer o juramento diante do Corão para entrar para a maçonaria. Cada religião, então, vai ter a sua Bíblia, o seu livro sagrado, e ele vai fazer o juramento para entrar na maçonaria. Então, nós vemos que eles não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas apenas uma série de letras, uma série de palavras que simbolizam que é a palavra de Deus. Mas a refutação que nós temos, olha só 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim, Toda a escritura é inspirada por Deus. Somente até aqui, meus irmãos. Aqui o versículo está sendo bem claro que toda a escritura é inspirada por Deus. De Gênesis a Apocalipse, ela é palavra do Senhor. Ela não simboliza a palavra do Senhor, mas ela é, de fato, a palavra do Senhor. Cada letra que está escrita aqui, cada frase, cada parágrafo, cada pontuação, cada vírgula, é palavra do Senhor que nós temos em mãos. Mas para a maçonaria, isso aqui não é palavra de Deus, apenas simboliza a palavra do Senhor. Nocivo a fé. Então, perceba que crente não combina com a maçonaria. Sobre a salvação, o que eles pregam sobre a salvação? O maçom não aceita a salvação pela graça em Deus. O que eles vão acreditar? Eles acreditam na salvação por obras, onde Deus, que seria Gadu, recompensará, então, o seu caráter. Se você for uma pessoa boa, então, Deus ou Gadu vai recompensar as suas boas obras que você fez aqui. E ao morrer, sua alma, então, vai para a loja celestial, que seria o céu do maçom. Recebe este nome de loja celestial. Por isso que aqui eles criam as lojas maçônicas. Por isso que recebe este nome de loja maçônica, porque existe a loja celestial, onde habita o grande arquiteto do universo, onde habita Gadu. Mas a Bíblia também refuta essa ideia de salvação por meio das obras. Olha só o que diz Efésios, capítulo 2, versículo 8, um versículo bastante conhecido por nós também. Diz assim, Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha só, meus irmãos, é pela graça que nós somos salvos. É pela graça de Deus. E nós alcançamos essa salvação mediante a fé. Não é por meio de obras, não é pelos seus esforços, não é pelos seus méritos, mas é pela graça de Deus, a graça de Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Basta apenas a gente nos arrependermos dos nossos pecados e aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. A salvação é totalmente de graça. Mas, para a maçonaria, a salvação é por meio das obras. E sobre práticas ocultas, porque ali dentro, meus irmãos, acontecem coisas que nós não sabemos, não temos como conhecer. Uma curiosidade, os maçons não vão dizer que eles são uma sociedade secreta. O que eles vão dizer é o seguinte, nós somos uma sociedade discreta, mas não secreta, mas isso é mentira. Eles, de fato, são uma sociedade secreta, porque as suas reuniões, os cultos, as coisas que acontecem dentro da loja maçônica não são conhecidas ao público. Até para os iniciantes, aquele que está entrando agora, primeiro, segundo, terceiro grau, muitas coisas eles não conhecem, mas aos poucos vai sendo revelado para eles, conforme eles vão pegando influência ali dentro e subindo de grau. Os únicos que conhecem tudo são aqueles que estão na cabeça, que seria ali do grau 33, o grão mestre. Eles vão saber de tudo ali que acontece dentro da maçonaria. Tanto que, somente quem chega no terceiro grau vai conhecer o outro nome de gadu, que seria jabulão. Então, de fato, se trata de uma sociedade secreta. E o que a Bíblia fala sobre práticas ocultas? O que a Bíblia diz? Olha só o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 12. Deuteronômio 18, do 9 a 12, diz assim. Quando entrares na terra que o seu teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho, que era o sacrifício de filhos, ou filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Deus aqui falando para Israel sobre as práticas ocultas que o povo de Canaã praticavam. E Deus está falando para eles, vocês não vão fazer isso, não vão praticar essas coisas ocultas, esses cultos que são ocultos, porque isso para mim é abominação. E é por esse motivo que eu estou tirando o povo de Canaã para colocar você, Israel, meu filho. Então, cuidado, não aprenda essas práticas, porque é por isso que eu estou tirando eles. Caso contrário, eu tiro você também desta terra. Então, Deus abomina práticas ocultas. E lá dentro da maçonaria, o que mais tem são práticas ocultas, coisas secretas, reuniões secretas que nós não temos conhecimento. Sobre ecumenismo, porque tudo ali é ecumênico, é a junção de várias religiões. A maçonaria prega que agrega todas as religiões debaixo do seu guarda-chuva. Ela, então, seria como se fosse a mãe de todas as religiões. É como se fosse um grande guarda-chuva, abrangendo ali debaixo da sua sombra, da sua proteção, todas as outras religiões. Então, a maçonaria vai pregar que ela é a mãe. Por exemplo, os católicos, os protestantes, satânicos, maçons, todos eles estão debaixo do seu guarda-chuva. Isso, meus irmãos, é ecumenismo. É a mistura, a junção de todas as religiões. E nós vemos isso lá no livro de Apocalipse, capítulo 17, capítulo 18, mostrando a grande Babilônia. A junção no período da tribulação de todas as religiões. Ali formando uma única religião no período da tribulação. E a maçonaria já está caminhando, preparando, parece um mundo também para isso. A junção de todas as religiões. Sobre a comunhão com as trevas, meus irmãos, a Bíblia já deixa muito bem claro. Vamos ler apenas um versículo aqui? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Na sua casa, você pode procurar também 2 Coríntios 6, 14 a 18. Efésios 5, do 5 a 8. 1 Timóteo 6, do 3 a 5. Temos muitos outros versículos onde Deus reprova essa comunhão com as trevas e a luz. Mas 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, diz assim. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo, irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou mordizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal ainda nem com mais. Meus irmãos, não vos associeis com alguém que se diz crente, mas é maçom. Não tenha associação com essa pessoa, porque ela está tendo comunhão dentro da maçonaria, com pessoas de outras religiões, com outras seitas. Então, ali dentro, abraçando outras seitas e lá adorando um outro Deus, que seria Gadu. Fazendo coisas esquisitas ali dentro. Acendendo velas para a leitura da Bíblia, substituindo o símbolo da vela pelo Espírito Santo. Então ele fala, não, eu não preciso da iluminação do Espírito Santo, mas eu vou acender as velas para fazer a leitura do Livro Sagrado, que dessa maneira eu vou ter a iluminação para compreender o simbolismo da Palavra de Deus. Porque para eles a Bíblia não é a Palavra de Deus, mas apenas simboliza a Palavra do Senhor. Ali dentro existe o ecumenismo, a junção de todas as religiões ali dentro. Algumas curiosidades para a gente terminar aqui sobre a maçonaria. Primeira curiosidade aqui. A máfia, você provavelmente já ouviu falar sobre a máfia italiana. Essa palavra máfia significa mazini, que foi quem fundou a máfia. Mazini autoriza furtos, incêndios e envenenamento. A máfia, meus irmãos, foi fundada por esse italiano, que foi maçom, Giuseppe Mazini. Então ele foi o fundador da máfia e ele era maçom. Uma curiosidade, o que nós temos? Outra curiosidade, Kuklus Klan. Você provavelmente já ouviu falar e já viu, talvez, imagens daqueles homens encapuzados, todos de branco, com aquele chapéuzão pontiagudo. Pessoas ali que perseguiram, matavam os negros. Então a Kuklus Klan foi fundada com a ajuda do maçom Albert Pike. Então a maçonaria influenciando ali, construindo coisas que são nocivas à sociedade, né? Como a máfia e como a Kuklus Klan. Outra curiosidade. Até 100 anos atrás, não se aceitava negros na maçonaria. E por que não se aceitava? Porque para ser maçom, você não podia ser escravo ou ter um antecedente que fosse escravo. Para ser maçom, você tinha que ter o nome de ser liberto. Então até 100 anos atrás, negros não poderiam entrar na maçonaria. Então outra curiosidade que nós temos aqui. Outra curiosidade também, o inólogo Salomão Gilsber. Então nós cantamos aí vários hinos do cantor cristão, que foi ele quem fez. Ele foi salvo várias vezes das mãos dos católicos pela maçonaria. Ele não era maçom. Só que antigamente a igreja católica perseguia os missionários protestantes que chegavam aqui. Então se era evangélico, era perseguido pela igreja católica. E a maçonaria não se dava bem com a igreja católica. Então se é teu inimigo e é meu inimigo também, agora você virou meu amigo. E muitos cristãos naquela época foram ajudados pela maçonaria. Porque a igreja católica acabava perseguindo. Então o inólogo Salomão Gilsber foi ajudado várias vezes pela maçonaria. Muitos tempos evangélicos, outra curiosidade, muitos tempos evangélicos foram construídas com dinheiro maçom. Daí você pode observar que até a arquitetura de muitas delas parecem com as lojas maçônicas. Com aquelas colunas em forma grega, as laterais da parede, ali pegando essa arquitetura maçônica. Porque foi construída também com dinheiro da maçonaria. Curiosidade, lembra que eu disse sobre o cemitério dos batistas da convenção. Muitas lápis ali com símbolo da maçonaria, o símbolo maçônico. Muito influente antigamente no meio evangélico. Os maçons, meus irmãos, outra curiosidade é na hora do culto fúnebre. Os maçons vão pedir à família a permissão de realizar o último culto fúnebre. E qual que é a função ali? Qual seria a finalidade? É para enviar a alma daquele maçom que morreu para a loja celestial. Então a família daquele maçom que faleceu poderia fazer o seu velório aonde que fosse, na religião que talvez aquela pessoa fazia parte. Só que o último eles pedem para a família a permissão. Então a família pode permitir ou não permite. E liberando o corpo, eles vão levar para a loja maçônica e ali vai ter um culto fúnebre que é secreto. Nós não sabemos o que acontece ali. Mas o que acontece é que eles vão encaminhar a alma daquela pessoa para ser recebida por Gadu na loja celestial. E aqui, meus irmãos, nós concluímos aqui com essas curiosidades sobre a maçonaria. Quando nós estudamos então Salmos capítulo 1, feliz o homem, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem anda aí com as pessoas que são ímpias. Nós vemos que Salmos 1 é muito aplicado para este conceito aqui sobre a maçonaria. Nós não devemos então abraçar esta seita, esta religião, a religião da maçonaria. Mas devemos fazer, meus irmãos, a separação. Luz não combina com trevas. E aqui nós vemos um pequeno histórico de como essa seita surgiu e o que é realizado dentro das lojas maçônicas e o que é pregado pela maçonaria. E percebemos claramente que se trata de uma religião pagã, que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida e que os irmãos continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos. Amém. 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 Amém.